E aí rapaziada, salve Estamos aqui novamente Vamos aqui bater Vamos bater mais um aqui Mais um frango Da granja Ó o bicho aí, ó Quatro quilos que o bicho tá pesando Frango merda, ó Já abateu o bicho aí Vai ser no Destroncando Vai ser sangrando não, vai ser destroncando dessa vez Beleza, tô no jeito aqui já Tá pelo aqui, ó Esse negócio aqui pra nós Certo Já tá boa água? É, vamos bater o bicho aí Vamos bater o bicho Tá bichando aqui, ó Leitoso Tava meio doendo Tava meio doendo Tava meio doendo Ainda estamos aqui e amelorou Tava meio boa, gente O limãozinho aqui é mato O limão é mato Pega o bicho aí Olha a facona ali, ó Olha a facona boa ali Da onde? Olha aí que eu tô estudando, velho Olha aí que eu tô estudando, velho Pega a cara, meu parro Pesado, viu? Olha nas pernas dele Ah, tá pesado? É, mas nada Aham? Marradinho nas pernas Não, mas aquele lá sangrando É, tem que ajeitar ele num pau e tudo O cone Aí Cara Esses 4kg aí, mô Dá um movimento aí Ó Eu não vou mostrar porque, né? É meio perturbador, rapaziada Lebra, velho Segura Vou mostrar não porque Eu deixo ele de movimento aí Quebra as asas tudo Sem ser no conezinho lá Segura aí, dá certo Daqui a pouco nós volto aí com Já Eu já apelando ele Já Limpando ele, beleza? Aqui, ó Valeu Vem, rapaziada Voltemos, ó Tá no jeito Ó De um jeito aqui Eu vou passar uma guia nele Por ele, ó Pra ali Pra cá, viu? Passar uma guia nele aqui E eu já apesar, rapaziada Vocês vê É coisa Porque ele é velho Mas tem que retirar Daqui a pouco eu tiro na faca Passar uma guia nele aí Apesar de ser um jitão de quilo Pra você ver O bicho é É enorme mesmo Amarra aqui os pés Pra ficar medo de botar na balança Tá aqui na balança Vou botar aqui na balança CZ, ó Liga a balança pra mim aí Essa manhã liga Liga ela aí Vai ligar Aperta aí sim Isso Vamos lá, ó Deixa eu zerar Zerou Vou botar ele aqui Só com a mão é Foda aqui Olha aí Solte Vai soltar Olha aí, rapaz Eu tô dando de quilo Vocês viram aí? 4 quilos Agora cai, ó Segurei Olha ali, ó 4 quilos 160 Carne Carne Quais cai Mas aqui é mais ligeiro Olha aí Passar mais rodinha Traga aqui, né Vamos abrir ele, né Vou abrir por aqui Eu vou abrir ele pelo espinhaço, ó Tem muita gente que abre pelo peito aqui Por aqui, ó Mas não Eu vou abrir por aqui mesmo Essa coisa aqui Tá aqui agora, rapaz Pra ficar mais melhor Isso aí Aí Tá resta aí agora Vamos lá Começar aqui pelo Excursão dele aqui Deixa eu abrir aqui Vou dar uma roupa Cuidado 4 quilos 4 quilos e 160 Viu? Tá assinando a água quente lá Agora os pés Joga tudo dentro do mato Joga tudo dentro do mato O bicho tá tão velho, ó Como é que tá aqui, ó Aqui o cabra eu tiro com a faca Vem? Como é que ele tá? Tá certo Tá dando ele aqui desse lado Tá dando uma guinha de enquanto Deixa eu gostei, rapaz Se inscreve no canal aí Beleza Quem gostar desse tipo de vídeo Quem não gostar também Não tem problema Tem aqui, ó Olha essa cena Pra quem não gosta de ver o animal Como morto, né? Tendo tratado assim Tendo abatido desse jeito Eu aconselho não assistir, né? Mas Vamos abrir ele Tá pegando direitinho Uhum Tirar o fedorento Não pôr o chama Ó Foda fora Saiu sangue agora, rapaz Do bicho, ó Ó Vamos lá Olha Meu bicho Carna, carna Chegou alguma vez Vou 4,160, o bicho deu De novo Agora nós faz isso Tirando aqui devagarzinho Tem que começar Por aqui Que é Pra puxar o papo dele Aqui Vamos aqui Vem, rapaz Ó O papo dele tá seco, ó Olha Vou puxar Ó Aqui Falei só Puxar um pouco por aqui Puxa tudo Pronto Pronto Aqui Você pega a faca Corta aqui Aqui Pega aqui, ó Pronto, aqui deu o fato, ó Tira até por trás Tirar a moela e o figo, né rapaz Aqui não pode perder A moela e o figo, ó Agora fica aqui Tem que ter cuidado A moela é fácil de tirar É isso Pega daqui Olha o felzão dele do tamanho Olha aí Aqui As maré aqui Se te cortar ele Já era Deixa mais não, filho Tá vendo aí, ó Tem que ser delicado aqui Aê Desceu Pronto Deixa eu tirar isso aqui também Ó Ó Dá para o rito isso aqui também, ó Pronto, o figozão aqui, ó Olha o tamanho do figo do bicho Ó O tamanho do figo do animal Aí Pronto Já tá O fato você joga fora Tá, tá tratado Com uns 4kg agora Pra tirar do fato, né É, mano Ó Como é que ficou Ele lá Vem Ele aberto Aí vou Agarrar os pés dele aqui ainda Os pés A moela aqui O figo do zão Da mãe Beleza Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Se inscreve no canal Beleza E aperta o sininho Para não perder vídeos Você pode estar postando os vídeos aí Beleza Valeu É nóis, rapaziada Até logo